E gente, tô muito feliz, são três meses de curso, a galera tá evoluindo, tá? Eu lembro quando eu vim aqui falar pra vocês, avisar que eu tava começando o curso, né? Que eu estaria lançando o curso e hoje já são três meses de curso e tem milhares de alunos espalhados no Brasil e no mundo. E a galera tá evoluindo dia após dia. Acompanhe agora alguns vídeos que eu preparei pra vocês verem a evolução desses alunos. Acompanhe agora alguns vídeos. Acompanhe agora alguns vídeos. Acompanhe agora alguns vídeos. Acompanhe agora alguns vídeos. do método Evolua no Cavaquinho em 21 dias. Gente, o que eu posso dizer desse curso é que ele é muito desafiador. Ele é muito desafiador. Tem exercícios dentro desse curso, como vocês puderam acompanhar, exercícios no metrônomo, que te desafia dia após dia a querer evoluir. Mas olha só, não pense que é só você assistir o vídeo lá e reproduzir. Não, não é. Sabe por quê? Tem dias que a gente está muito desmotivado. Aí que entra o suporte. Eu estou ali e quem estuda comigo sabe como é a minha dedicação junto desses alunos. Como é a minha dedicação com os meus alunos do curso. Então assim, tem dias que a galera está meio desmotivada, acha que não está evoluindo, não está conseguindo. Eu vou lá no grupo, gente, tem que sangrar, a gente tem que estudar. Porque eu tenho certeza, certeza que a perfeição está na repetição. Quanto mais a gente repetir uma coisa, melhor a gente vai ficar nela, tá? Eu vou usar um exemplo aqui, uma criança, por exemplo. Quando ela está aprendendo a andar, ela cai uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tá? Mas vai chegar uma hora que ela vai conseguir andar, tá? Então o método evoluando o cavaquinho em 21 dias é isso. É evolução, é persistência, é ali o nosso lema. Vamos sangrar, vamos sangrar, vamos estudar, vamos se dedicar. Porque eu não tenho dúvidas que desse curso vai sair muitos cavaquinistas bons, grandes músicos aí que você, você aí do outro lado vai escutar falar muito ainda, tá? Ou até mesmo pode ser você aí, está esperando o que, meu filho, para vir? Meu filho e minha filha, vocês estão esperando o que para fazer parte desse time? Para fazer parte desse curso, dessa família e desse método muito inovador que vem ajudando milhares e milhares de pessoas? É só você vir, clica aí no link, tá? Que está na descrição. Procure saber mais, pergunte para os amigos, com certeza você deve ter um amigo que é meu aluno, que já adquiriu o curso e que está evoluindo, tá bom? Beijo do Hercula e vem para o time, vem! Embora sangrá lá, e lá, e embora sangrá lá, e lá, e embora sangrá lá, e lá... E aí Obrigado.